Oi, tudo bem aí? Hoje nós vamos ter uma historinha, tá? A gente vai, a prof vai mostrar as cores, tá? Para você estar relembrando, tá bom? Cores divertidas. Olha o sapo, cadê o sapo? Está aqui. Que cor que é o sapinho? Que cor que é? Verde. Fala, caprofe, que cor que é o sapo? Verde. Vamos falar de novo? Que cor que é o sapo? Verde. Muito bem, é verde. O sapo é verde. Muito bem. Agora a gente vai ver outros animaizinhos. Olha quem está aqui. A foca. A foca é marrom, igual da terra. Fala para a prof. A foca é marrom. E essa outra foca? Que cor que é? Laranja. Que cor que é essa aqui? Laranja. Fala para a prof. Laranja. Muito bem. Olha aqui em cima. Que cor que é essa aqui? Que cor? Verde. Melho. Muito bem. Muito bem. Vamos conhecer mais uma cor? As flores e as folhas da árvore são roxo. Essa cor aqui é roxo. Que cor que é essa? Roxo. Fala na prof. Que cor que é que a prof ensinou agora para vocês? Roxo. Roxo. Muito bem. E agora? Que cor que é essa abelhinha? Que cor que é a abelhinha? Fala com a prof. A-be-li-ha. Abelhinha. Abelhinha. Abelhinha é amarela. Que cor que é a abelhinha? Amarela. Abelhinha. 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 Que cor que é a florzinha? Abelhinha. A florzinha tem as pétalas amarela. Muito bem. Vamos ler mais uma cor? Que cor que é essa baleia aqui, esse peixe? Que cor? Azul Que cor? Azul Muito bem Que cor que é o rio? O rio também é azul Que cor que é o rio? Azul Muito bem, hoje a gente viu as cores Vamos de novo? O sapo, fala com a profe Sá-pô Fala com a profe Sá-pô Que cor que é o sapo? O sapo é verde O sapo é verde E a foquinha? Essa foquinha aqui, que cor que é? Marrom A foquinha está brincando com a bola Essa aqui é a bola A bola é vermelha Que cor que é essa bola? Vermelha A bola é vermelha Ó E a flor? Que cor que é essa florzinha? Roxo Roxo E a abelhinha? Que cor que é a abelhinha? A Amarela 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 Olha a boquinha da profe Amarela Muito bem E que cor que é? O rio Que cor que é o rio? Azul Que cor que é o rio? Azul E o rio e a baleia? Também é azul Muito bem Hoje a gente aprendeu as cores A profe enviou para vocês Esse aqui é um pião A profe fez para vocês um pião azul Que cor que é esse pião? O pião é azul A profe tem aqui outro pião Esse pião aqui é verde Fala com a profe Verde A profe também tem outro pião Ó Outro pião Esse pião é amarelo Amarelo E aqui tem mais outro pião Esse pião é vermelho Vermelho Agora a gente vai falar todas as cores Azul Fala com a profe Azul Verde Verde Esse é verde E esse? Amarelo Que cor que é essa? Amarela E esse aqui? Vermelho Que cor que é esse pião? Vermelho Muito bem Vamos contar quantos piões a profe tem aqui na mesa da profe? Vamos lá? Um Dois Três Quatro De novo Um Dois Três Quatro Muito bem Então A profe Confeccionou o pião pra vocês Está aí com vocês esse pião O que vocês vão fazer? Vocês vão brincar junto com a família Tá bom? Esse pião é um brinquedo muito antigo Que a profe amava de brincar Quando a profe era bem pequenininha Tá bom? Mas Ele é feito É Com reciclagem Tá bom? Com tampinha Tem uma bolinha aqui E assim As mamães tem que cuidar Pra vocês não Colocar na boca Tá bom? E aí